O que eu estaria fazendo com um prato e uma batata nesse vídeo? Vou te mostrar mais um produtinho que eu comprei aí do AliExpress e acabou de chegar pra mim, ó, já tá aqui o pacote e eu quero mostrar pra vocês aí, você pode ajudar aí sua mãe, sua esposa a facilitar aí a hora de cortar qualquer legume com esse produto que eu vou te mostrar mas antes, por favor, já clica aqui no joinha, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí de apoio no canal, liga o sininho de alerta se você não segue já segue aí o canal pra apoiar e pra que eu possa trazer mais vídeos como esse aí pra vocês Então pessoal, sem muita enrolação, já vou aí mostrando pra vocês parte do produto, esse é o ralador de legumes, um dos maiores que eu já vi eu já vou adiantando que ele tá aí também em Black Friday no AliExpress, né, já passou a Black Friday com certeza mas ele vem com outros acessórios e eu comprei aqui, ó, a forma mais básica, como vocês podem ver e eu também tô vendo aqui, ó, são várias opções de ralador, ele tem aqui tipo umas alças ai não, aqui é pra tirar, não é alça, a alça é só aqui, gente, ó, pra segurar, tá vendo que ele tá no plástico e aqui ele tem tipo um espetador pra você não se machucar, então o que eu vou fazer aí é testar junto com vocês esse produto fica aí então pessoal, ele é bem simples de usar, como vocês estão vendo, eu já fiz até a troca aqui, ó, de uma lâmina e aqui, ó, vem um reservatório pras lâminas, vieram aqui, ó, seis lâminas, né, ele tem espaço aqui pra guardar cinco eu não sei onde é que eu vou colocar essa aqui e ele veio aqui, esse reservatório pra espetar aqui o legume que você quer ou se você não quiser espetar, realmente, basta colocar todo mundo sabe usar, mas eu quero ver a praticidade desse ralador aqui com vocês eu vou tentar mostrar aqui, ó, vou baixar aqui um pouco a câmera vou tentar mostrar aqui da melhor forma possível pra vocês eu vou aqui espetar uma batata, né, como vocês estão vendo aqui deixa eu botar pra cá, eu vou espetar aqui a batata ó, batata até bem fácil de espetar aqui e rapidamente eu quero ver aqui, ó, eu nem descasquei, tá gente, eu vou só olha a facilidade que é, já foi boa parte da batata dá pra fazer aí, ó, lâminas de batata, como vocês estão vendo eu vou tentar mostrar aqui, ao contrário, pra você ver como que vai sair aí a batata por trás aqui desse ralador, gente, ó olha só ó se a batata estiver bem redondinha, ó ela vai fatiar bem fácil com esse ralador e por ter vários modos, ó, como vocês estão vendo realmente, ó, bem fininho aí dá pra você fazer até um snack aí de batata, tá olha aqui, vou mostrar aqui ele sai bem fácil aqui do encaixe deixa eu tirar um aqui, ó sai bem fácil o encaixe pra você trocar vou tirar a lâmina principal aqui, como vocês estão vendo, ó tirei troquei aqui, ó e tá encaixado, como vocês estão vendo então, bem fácil aí de usar eu vou mostrar agora pra vocês no AliExpress, quanto ele tá custando ele tinha três preços, porque tinha um modelo, gente que vinha com uma caixinha acoplada aqui pra você não precisar ficar usando prato como eu tô usando aqui mas como eu queria comprar pra testar, eu comprei da forma mais simples como vocês podem ver aí então, como eu prometi mostrar aí pra vocês ó, o ralador agora tá custando trinta reais eu paguei trinta e oito já com o frete agora se você comprar acima de noventa e nove você vai pagar um frete grátis essa é uma das opções, tá, gente a opção com a com a, ó, aqui a opção de trinta reais é sem o pote plástico aqui, a reservatória, tá e aqui ele tem um outro uma outra versão de outra cor por trinta e dois a que eu comprei foi a vermelha e saiu como vocês estão vendo agora tá saindo aí por trinta reais eu vou mostrar aqui um vídeo de exemplo pra vocês verem aí em funcionamento o ralador aí que eu comprei importado no AliExpress como vocês estão vendo bem prático aí, ó de ralar qualquer coisa você nem precisa usar a proteção se você não quiser mas se você quiser usar a proteção fica bem melhor porque vai te proteger aí vai proteger teus dedos com toda certeza e aí ele faz vários cortes, né no caso aqui seis cortes vai ralar tudo aí, né gente então era isso que eu queria mostrar muito fácil, ó de trocar, muito fácil de limpar e com certeza aí vai ser mais prático pra tua cozinha vou deixar o link aí de compras do AliExpress se você gosta desse tipo de vídeo quer ver mais vídeos como esse por favor, deixa aqui nos comentários deixa aí também o seu apoio com o like deixa aí o sininho de alerta ligado pra receber os próximos vídeos se você não é seguidor por favor siga também o canal pra receber os próximos vídeos forte abraço e até o próximo e aí e aí